Consegui ganhar aqui, agora o que eu vou fazer, vou começar a livrar as lapelas aqui. Agora o que eu vou fazer, daqui eu vou fazer isso, ele vai virar. Estou aqui, daqui o que eu vou fazer, agora o meu grancho vai entrar, essa eu posso soltar e venho para cá e pego. Estou aqui, já estou na lateral.